Quem me conhece, meu nome é Hugo, eu tô aqui pra agradecer primeiramente a Deus por ele tá me dando essa oportunidade de poder batizar. Eu também quero dizer que eu arrependo dos meus pecados, que antes de eu não entrar pra igreja, eu também era assim bom mesmo, eu não acreditava muito em Deus, não acreditava que ele podia fazer tantas coisas por nós. Mas hoje que eu tô na igreja, eu venho a ser diferente, eu acredito.